Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Claudson Santana e nesse vídeo eu venho trazendo a revista Minha Natura do ciclo 2 de 2023. Vamos ficar por dentro de tudo, de todas as promoções e lançamentos, tá? Lembrando, se você quiser ver tudo aí nos mínimos detalhes, é só pausar o vídeo. Lembrando também, se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve. E se você já é inscrito, capricha aí no gostei. É só clicar no like, não paga nada e me motiva a fazer novos vídeos aqui pra vocês. Olha só as vantagens, continua da campanha perfumada. O movimento Brasil perfumado aí segue até o ciclo 5. E tem pontuação turbinada de 32 para 40 pontos. Então reforça aí seu estoque com o combo de caiaque e comece já a lucrar, tá? Tem conquistas incríveis na campanha perfumada, treinamentos exclusivos, facilidade aí no pagamento e amostras pra você. Passe pedido neste ciclo e garanta aí Luna Viva. Olha só, também tem programas escolhas e o comprou levou. Então tem aí, olha só a amostra do novo perfume Luna, tá? É o Luna Viva. Tudo o que você precisa para a sua consultoria de beleza. Este ciclo tem 3 semanas, tá? Então fiquem de olho aí também nas datas. Mais novidades, olha só. É para entrar no ciclo agora mesmo. Tem aí esse combo do caiaque. Você garanta aí seu pedido mínimo com este combo imbatível, tá? São 40 gotas na campanha perfumada e vale aí 40 pontos. O pedido mínimo aí com 20% de lucratividade é o combo turbinado caiaque com duas colônias, tá? Limitado a uma unidade aí do combo. Tem imbatíveis perfeitas aí para você, né? São imbatíveis personalizadas para cada consultor ou consultora de beleza. Feitas na medida aí para seu negócio a cada ciclo. E onde você pode encontrar suas imbatíveis no aplicativo Consultoria Natura ou no site de captação de pedidos. Humor com preço especial. Olha só. Temos aí... Humor é uma linha perfeita, né? Para o público jovem. São fragrâncias aí queridinhas. O meu primeiro humor, esse vermelhinho, faz sucesso. Então, fiquem de olho aí porque a linha Humor aí, os perfumes estão promocionados. Tem economia de até 41 reais em vários itens da marca, tá? Participa aí da campanha perfumada. Olha só. Até o ciclo 5, você pode concorrer a uma viagem dos sonhos para Barcelona, na Espanha. E há prêmios incríveis. São três formas. Chegou, conquistou. Você acumula vale pontos e troca por produtos. Rank viagem. Quanto mais gotas, mais perto de ganhar viagem, tá? A cada um ponto em perfumaria equivale a uma gota. E tem um sorteio perfumado. Seja ativo em perfumaria e concorra a prêmios. Para participar, você tem que concluir o treinamento de perfumaria. E dá o aceite lá, tá? Para garantir a sua participação. Olha só. Fica a dica. Os caiaques, nesse ciclo, estão com gotas em dobro, tá? São quatro fragrâncias que estão aí na tela. E que valem aí gotas em dobro para a campanha. Dicas de quem já fez uma viagem perfumada. Olha só. A lida de negócios aí com dicas. Qualquer coisa é só pausar o vídeo para estar verificando aí todas as informações, tá? Três formas de receber amostras. Olha só. O programa Escolhas. A cada 80 pontos, né? Você ganha um ponto que pode resgatar em materiais. Que pode ser amostras, revistas ou sacolas. O comprou, levou. Quer sair ganhando? Compre itens de perfumaria. E garanta aí amostras. E receba amostras. Olha só. Seus clientes vão amar o lançamento do ciclo 4. Conheça e apresente em primeira mão aí a fragrância Luna Viva. Passe pedido neste ciclo para receber aí a amostra. Novos. Olha só. Os refis, né? São jacho de amor à vida. Motivo para indicar os refis. Olha só. Tem os refis das colônias, né? E exclusivo neste ciclo, o selo, olha só. Na revista Espaço Natura. Tem oportunidades aí para os refis. Presentes incríveis. 18 opções para encantar seus clientes. 11 presentes para elas, 3 para as criançadas e 4 para eles, tá? É Natura. É para presente o ano todo. Materiais de apoio. Olha só. Tem amostras, revistas e sacolas. E tem mais. Você vai vender muito batom. As 4 cores queridinhas dos batons de Uno e Fáceis para você demonstrar. São dois combos imperdíveis. Olha só. Com 30% de economia. Esse primeiro combo aí por R$99,90. E o segundo combo por R$69,90. É compra limitada a uma vez a cada seis meses, tá? Mais consultoria. Conquista aí seu diploma no movimento educação. Aqui planeja aí o seu crescimento. O primeiro período do plano de crescimento vai do ciclo 1 ao ciclo 10. Olha só quanto você tem que acumular, né? No período. Os pontos para crescer ou se manter no seu nível. Aqui tem o nível semente. Os benefícios aí do nível semente. Crescer é bom demais. E você pode evoluir aí para o nível bronze. Olha só. E garantir esses benefícios aí do nível bronze. Evolua também aí para o nível prata. Olha só os benefícios aí do nível prata. Que você pode conquistar, tá? E pode evoluir também para o nível ouro. Olha só. Os benefícios do nível ouro. E crescer é bom demais, né? Então você pode conquistar aí o nível diamante. Olha só os benefícios aí de ser um diamante natura. Aqui tem o programa Destaques 2023. Tem novidades. Olha só. Mantenha a atividade entre os ciclos 1 e 5. E receba 250 pontos a mais no programa. Aqui as melhores condições de pagamento. Olha só. O pedido. Aí você para todos os níveis no cartão. E no boleto. De acordo aí com o seu pedido. E a partir de 4 itens de perfumaria. Você pode parcelar em até 12 vezes sem juros no cartão. E olha só. Até 3 vezes no boleto. Preços especiais no espaço digital. O verão aí de oportunidades. Todo mundo aí. Da natura. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar seu like e comentário. Beijão e até a próxima. Tchau, tchau.